Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Lu e eu fui pro DOF, Diversão Offline. O Diversão Offline é um evento que acontece em São Paulo e que fala sobre jogos analógicos, né, sobre board games e sobre RPGs de mesa. Ele dura dois dias, sábado e domingo, foi agora dia 10 e dia 11 e eu só fui no dia 10. Então é um vlog do DOF, mas é um vlog do DOF de um dia só. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o evento. Eu fiquei grande parte do evento no sábado lá, eu acho que eu só não fiquei assim até a finaleira, mas eu aproveitei bastante, eu andei bastante e eu tenho algumas coisas a dizer. A primeira coisa é que o evento, ele é muito legal, o espaço é muito legal e você consegue andar tranquilo na maioria das vezes, né, você consegue passear e ficar de boa e conhecer as outras. Tem bastante mesa, principalmente nas áreas pros estandes, né, que muita gente tá lá pra jogar board game, muita gente tá lá pra jogar RPGzinho de mesa. Então tem bastante mesa disponível, né, pra você poder fazer as coisas. E claro, dentro dos próprios estandes, né, isso é um elogio também aos estandes, que estavam aí com uma quantidade de mesas bem bacana pra aqueles jogos conseguirem rodar. Além disso, eu acho que teve pontos mais chave, que foram lugares mais específicos, que eu acabei participando com mais frequência do DOF, né. A primeira coisa que eu queria falar é que o Catarse tinha um lugar lá de protótipos bem legal. Eu joguei um board game que simula um jogo de luta. Eu não vou lembrar agora o nome do jogo, mas muito obrigada, Gil, pela atenção que você deu pra gente lá. Foi muito divertido, o jogo tava muito bacana, a gente ainda trocou uma ideia depois. E eu acho que esse espaço, não sei se teve sempre no DOF, porque foi minha primeira vez no DOF, mas eu achei ele muito positivo, sabe. Ter esse lugar de protótipos pra você treinar jogos, treinar sistemas e ver como que isso tá funcionando, achei bem legal. Um segundo lugar que eu dei uma boa volta é a Indy Alley, né. Que a Indy Alley acaba sendo só um corredorzinho com várias mesinhas de várias editoras independentes, né. E eu olhei quase todas as mesinhas, parei, olhei a galera, porque eu sei que essa atenção é muito legal. E principalmente de quem tá fazendo com muito carinho, muito coração e tá muito pessoalmente ali, sabe. É aquela galera que tá começando e que tá fresquinha, assim, dentro das coisas. Então acho que é muito legal ver isso e bater um papo, acho super divertido. Então eu visitei bastante gente, né, conversei sobre bastante sistemas. Desse lugar, né, da Indy Alley, tenho duas coisas pra falar. A primeira é que eu passei ali na editora Kaleidoscópio. E aí eles estavam com o livro lançamento deles de editora, que é a Chaves da Torre, que eu levei. O livro é muito lindo, é muito bem diagramado. A gente bateu uma ideia, assim, sobre a parada. Eu levei o livro, eu levei o livro com baralho e eu levei também a bolsinha, que tem ali uma... Tipo uma eco bag, né. E eu achei, assim, muito legal. Tô super afim de ler esse livro e trazer aqui pra vocês. E, claro, a maior parte do tempo que eu fiquei no DOF, tipo, eu ia lá, dava uma volta, andava e tal. Dava a volta no DOF, beleza. Aí eu voltava sempre pro stand da Indy, né. Pra quem não sabe, eu sou uma das autoras de Solari. E Solari tá saindo aí pela Indivisível Press. E eu sou muito amiga também, né, do Léo e do Lucas Conte, que escreveu Mojubá, que estava lá sendo vendido no DOF. Então, assim, eu tava lá, dava a voltinha, ia lá, falava com a galera, trocava uma ideia, dava a voltinha, voltava, falava, trocava ali a ideia com a galera. Então, foi super divertido, né. A mesa tava muito bonita, com os RPGs, com bastante quadrinhos, super bacana. Pra você que quer conhecer RPGs diferentes e também quadrinhos LGBT, eu acho que você vai curtir pra caramba. Então, recomendo aí pra você a Indivisível Press. Dito isso, eu levei Mojubá pra casa, né, porque o livro tá maravilhoso, tá muito bem diagramado, as artes tão lindas. O conteúdo do livro é muito legal, já teve uma mesa aqui nesse canal. E eu não podia deixar de dar essa força pro meu grande amigo Lucas Conte, né. Tamo junto. Agora, saindo da Indy Alley, um outro lugar que eu passava pra olhar várias vezes e que tava bem bacana é o stand da Retropunk. Tanto é que eles tinham vários balões lá do Rei Amarelo e eu tava com um boné da Indy, que eu surrupiei ali do Lucas Conte, que já tinha surrupiado de alguém. E aí, depois, o dono do boné me deu o boné, muito obrigada, tá aqui em casa. Mas, enfim, eu tava com um boné da Indivisível e eu peguei o cabo do balão do Rei Amarelo e eu coloquei ele naquela partezinha de trás do boné, onde você tá com o rabo de cavalo, você coloca o rabo de cavalo ali, sabe. E aí eu passei por ali o balão e eu tava andando com esse balão igual uma sinaleira no evento inteiro, né. Porque eu achei a ideia muito legal e eu queria andar também, enfim. Sou parceira de conteúdo da Retropunk e quis fazer essa graça. Passei lá várias vezes, inclusive vocês devem estar vendo na tela aí agora um pouco do que tinha no stand, tinha bastante livro, bastante coisa legal. Eu gosto de vários dos sistemas da Retropunk, né, não é à toa que eu venho aqui vez ou outra falando sobre eles. E eu levei o City of Mist pra casa. Eu queria muito ter levado o box inteiro, mas eu não ia caber na minha mala. Então eu levei só o City of Mist. E é porque o sistema é tão legal, mas não só isso, o livro é tão lindo. Meu Deus, esse livro é tão lindo, eu sou apaixonada na diagramação desse livro. Eu acho maravilhoso e eu não podia deixar de levar esse livro pra casa. Então ele finaliza aí o meu loot do DOF, que foi As Chaves da Torre, Mojubá e City of Mist. Não levei mais porque não tinha mais espaço pra levar. Então assim, levei City of Mist. Gosto do sistema, eu queria ter participado de uma mesa de City of Mist que tava rolando ali no stand, mas eu cheguei um pouquinho atrasada. A mesa já tava cheia ali na hora pra jogar, então eu acabei continuando dando uma voltinha aí. Voltando a falar do evento inteiro, eu acho que o espaço é bem bacana, mas tem coisas ali que funcionam ou não funcionam. Tem uma galera que vai fazer mesas e tá com material, tipo, tripé de câmera e coisa do tipo pra filmar a mesa. Não sei se é pra streamar ou pra fazer um vídeo. Só que o espaço é bacana, mas mesmo o espaço sendo bacana não tem tanto espaço pra isso, necessariamente. Não sei se vocês tão me entendendo. Teve vezes que a gente tava andando no stand e a gente queria olhar um livro, só que pra olhar o livro eu tinha que dar a volta na mesa, porque o tripé tava ali criando essa barreira e a gente não queria atrapalhar a gravação de ninguém, sabe? Então eu acho que, não sei se é uma coisa da estrutura do evento, eu também acho que é um pouco difícil fazer isso nos stands. Se tivesse algo no evento mais reservado pra isso, será que seria legal? Não sei, acho que foi uma coisa que chamou minha atenção, essa produção de conteúdo feita mais profissional dentro do evento e que às vezes atrapalhava um pouquinho a locomoção, então como que isso pode ser feito de uma maneira legal? A praça de alimentação era bem grande, tinha bastante espaço, mas por mais que ela tivesse bastante espaço, também tinha pouca cadeira pra quantidade de espaço, sabe? A maior parte da praça de alimentação tava vazia. Vazia eu digo, tipo, de cadeira, porque tinha bastante gente lá. Mas assim, essas são só as únicas coisas que chamaram minha atenção, que eu fiquei pensando um pouco na questão da estrutura do evento. De resto, eu achei bem legal, eu não consegui olhar muito as palestras que estavam acontecendo, então não sei dizer sobre isso, mas de resto eu passeei e eu aproveitei bastante. Eu espero muito estar lá ano que vem com o Solaria e poder fazer bastante coisa interessante nisso aí. Essas são minhas impressões, espero que você tenha gostado, um beijo pra você e até a próxima. Obrigado. Obrigado.